No passado, eram aviões de última tecnologia que sobrevoaram os céus do Brasil e boa parte do mundo. Hoje não passam de sucatas abandonadas. Na área do Cunha Machado, são três Boings 737-200, aparentemente deteriorados, expostos ao sol e chuva. Um pertencia à VASP e as outras, segundo o Infraero, são de propriedade da BIC Arredamento Mercantil e ao Hospital Amorim, do estado de Pernambuco. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça lançou um programa para leiloar as 27 aeronaves que haviam sido abandonadas nos aeroportos do Brasil, muitas delas pertencentes à ex-companhia VASP. Uma delas está aqui em São Luís, que foi arrematada em 2014, mas até hoje o proprietário não retirou do pátio da Infraero. Foram pagos R$ 60.500 pela sucata, que não tem mais condições de levantar voo. O cemitério de aviões pode estar com os dias contados. É que a Infraero informou que está em fase de ajuizamento de medidas judiciais para liberar esta área, só que não disse quando isso deve acontecer. Outro problema é que os proprietários não estão pagando o aluguel do pátio, e isso também será cobrado na Justiça. Esses valores não foram divulgados. A Aviação Aérea São Paulo também abandonou equipamentos aqui em São Luís. Outra pendência da extinta companhia aérea são as ações trabalhistas no Maranhão. São 45 processos ainda em aberto que se arrastam na Justiça, porque ninguém é encontrado para falar em nome da massa falida. No total, foram arrecadados quase R$ 2 milhões com o leilão das aeronaves da VASP. Dinheiro que deveria ser utilizado para o pagamento de credores, preferencialmente os de natureza trabalhista. Em setembro do ano passado, ex-trabalhadores e familiares da extinta companhia receberam R$ 70 milhões em ressarcimentos. Os maranhenses parecem ter ficado de fora.